Peraí, não tem o que tá acontecendo. Souza ficou trancado pra fora. Abre aí, vão abrir pra eles. Já começou o programa, Souza. Abre aqui, entra. Entra aí. Entra aí. Você tava onde? Tá fazendo cocô? No banheiro. Você tava onde, Souza? No banheiro. Mas toda vez, velho. O coração... Deixa eu falar o que eu ia pra você. Começou o programa, irmão. Você sai no meio do programa. Quem fechou a porta, né? Quem fechou a porta? Pô, ele tava desesperado. Tem que ver o desespero dele, pô. Ele tava desesperado. Quem fechou a porta? Quem fechou? Absurdo. Quem fechei a porta? Quem fechei? Você foi fazer aquele negócio de novo? Não, não, não. Mas peraí, tudo dia, velho. A gente fica tomando água aqui. Você sai de levinho aqui, a gente nem percebeu quando... Olha lá. Você tá branco, irmão. Tá, ele tava... O que aconteceu? Você foi fazer o quê? Você foi tomar coca-cola. Toda vez você vai tomar coca-cola. O que você fez? Fala no mente. Eu fui no banheiro. Fez xixi? Olha lá. E aí vocês começaram a conversar? A gente tava falando de São Paulo aqui um anotinho. Foi mal? Foi mal. Muito mal? Nossa. Você é São Paulino, velho? Eu sou Paulino. Alguma vez alguém te trancou sem deixar você trabalhar de câmera na sua história? Primeira vez. Foi a primeira vez que seja a última, tá? Tá bom? Não, deixa eu falar. Não, 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 não. O que? O que? É. Tá certo.